Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá, naturalmente, maneiras de evitar problemas e de estabelecer seus limites. Seus níveis de energia estão melhorando, mas tenha muito cuidado para não causar a si mesmo estresse mental por se envolver em discussões acaloradas. Humor, não lhe faltará sorte hoje. Esta é a hora de mudar certas facetas da sua vida cotidiana. Amor, você está com um humor excelente com uma disposição afetuosa. Isto significa que você será capaz de colocar seus planos em prática. É hora de começar a trabalhar no seu interior e aperfeiçoar alguns detalhes relativos à sua vida amorosa. Dinheiro, alguns compromissos muito duvidosos estão sendo tecidos em torno de você. Estude as propostas bem de perto. Trabalho, não se envolva a qualquer preço em discussões gerais. Coloque os seus resultados na tabela. Isto será mais convincente. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.